Música Seis dias. Foi este o tempo de vida do bebê abandonado e morto pela própria mãe num terreno baldio em Anápolis. Nas imagens que rodaram o país, é possível ver quando a mulher leva o bebê numa caixa de papelão para o fundo do terreno. E depois volta ao carro para pegar o álcool e isqueiro utilizados para atear fogo no local. Dois dias depois do crime, a mulher de 24 anos foi identificada e presa. Em depoimento à polícia, ela disse que sentia vergonha ter a gravidez descoberta e tentou justificar a prática do crime. Ela disse que escondeu essa gravidez por todos os nove meses de gestação, tentou várias vezes métodos abortivos e com o insucesso do aborto. No momento em que a criança nasceu, ela se desesperou e resolveu colocá-la nessa caixa de papelão, como vocês viram nas imagens, levou até o fundo do lote e ateou fogo no bebê. A mulher foi autuada pelo crime de ocultação de cadáver, mas poderá responder também por homicídio qualificado ou infanticídio. Nos últimos dias, o país assistiu uma série de casos de violência contra crianças. Em São Paulo, Gael de Freitas Nunes, de apenas 3 anos, morreu depois de ser encontrado ferido no apartamento onde morava com a família. A suspeita de cometer o crime é a própria mãe. No Rio de Janeiro, o garoto Henri Borel, de 4 anos, não resistiu às supostas agressões sofridas dentro de casa. A mãe e o padrasto do menino, principal suspeito do crime, continuam presos. Para evitar que tragédias assim se repitam, o Juizado da Infância e Juventude criou o programa Entrega Legal. Funciona assim, a mãe que tem uma gravidez indesejada ou aquela que não quer ter filho, faça a entrega voluntária no Juizado da Infância e Juventude. Ou informe a equipe médica da maternidade que não quer ter o bebê. A justiça vai garantir a integridade da mãe e do bebê durante os trâmites para a adoção. Você mãe que porventura não pode ficar com o seu filho, quer entregar o seu filho para a adoção. Procure o Poder Judiciário, procure o Fórum, procure o Juizado da Infância e Juventude. Nós temos equipes de psicólogos, assistentes sociais que vão lhe dar todo o acolhimento e toda a segurança para que você faça essa entrega. Nós não vamos questioná-la, nós não vamos julgá-la, não precisa ter medo, nós vamos sim ajudá-la. Para esta psicóloga, mesmo que a mulher decida não ficar com o filho após o parto, ela precisa buscar apoio psicológico. Nós temos uma rede na nossa cidade que trabalha também na proteção dessa mulher, né? Nós temos o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nós fazemos acompanhamento dessas mulheres, né? Que sofrem violência e que precisam de ajuda do nosso município, ajuda psicológica, um apoio psicossocial. Então, essas mulheres, elas precisam buscar ajuda, porque elas podem, né? Estar num momento depressivo e é uma doença que tem tratamento. Podem ter certeza. Dentro do Poder Judiciário, vocês têm um parceiro, ninguém vai estar recriminando. Então, se ela viesse procurar, ou qualquer mãe que esteja nessa situação, que vier procurar, vai receber todo o amparo necessário das nossas equipes técnicas para que faça a melhor escolha.